Bem-vindo ao canal Solução Tutoriais. Nesta videoaula, vamos aprender como criar uma conta de usuário e senha no Windows 10. Assim, podemos restringir o acesso aos nossos arquivos e também às configurações do computador. Clique em Iniciar, Configurações. Em Configurações do Windows, clique em Contas. Para criar um novo usuário, clique na opção Família e Outros Usuários e em Adicionar Outra Pessoa a este PC. Ele abre o Assistente de Configuração da Conta e nos dá duas opções. Informando o e-mail ou telefone, você cria uma conta Microsoft que requer acesso à internet para iniciar o Windows. Ou, não tenho as informações de entrada dessa pessoa. Essa opção cria uma conta local, offline, que não requer acesso à internet para iniciar o sistema. Vamos criar uma conta local. Confirme clicando em Adicionar um usuário sem uma conta da Microsoft. Ok. Aqui vamos informar o nome do usuário e definir a senha. No campo Quem usará este computador, informe o nome do usuário. No campo Crie uma senha forte, considere usar uma frase fácil de lembrar, como esta. São mais de oito caracteres, combinando letras maiúsculas e minúsculas, números e símbolos. Esta é uma senha forte. Mais uma vez para confirmar, e nesse olhinho aqui, podemos ver o que digitamos. Note que ele criou abaixo a seção, caso você esqueça sua senha. São três perguntas de segurança, para redefinir sua senha, caso você esqueça. Para a pergunta Qual é o nome da cidade onde você nasceu? Não informe o nome da cidade, mas algo que te faça lembrar da cidade. Quem sabe, Andorinhas. Respostas como esta não podem ser encontradas em perfis de redes sociais como Facebook. Porém, elas precisam fazer sentido para você não esquecê-las. Para a segunda pergunta, vamos escolher qual é o seu apelido de infância. Quem sabe, é um apelido que você gostava. Poderíamos digitar Feliz. Para a terceira pergunta, vamos escolher qual é o nome da primeira escola que você frequentou. Quem sabe, foi quando você começou a usar óculos. Poderíamos digitar Óculos. Agora clique em Avançar. Pronto. Conta criada. Vou acrescentar mais um usuário aqui. Ok. Agora, clicando em Iniciar, Nome do usuário, temos acesso ao menu de usuários. Observe a lista de usuários criados no computador, incluindo, é claro, o usuário em uso. Para acessar um usuário, basta clicar sobre ele. Ok. O Windows tem duas opções de contas de usuário. Usuário padrão e usuário administrador. Os usuários de conta padrão podem utilizar o computador, mas não podem alterar configurações que afetem outros usuários ou a segurança do computador. Já os administradores têm acesso total ao computador. Ao criar uma nova conta de usuário no Windows, ela é adicionada como uma conta padrão. Para alterar o usuário 1 para administrador, clique na conta do usuário, alterar tipo de conta e no campo tipo de conta, selecione administrador e ok. Pronto. Note que o usuário 1 já está indicado como administrador. Para remover uma conta, basta selecioná-la e clicar em Remover. Ao remover uma conta, todos os dados da biblioteca do usuário também serão removidos do computador. Leia a mensagem e tenha cuidado. Pronto. Usuário removido. Concluímos aqui mais este tutorial. Obrigado e um grande abraço. Obrigado e um grande abraço.